Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 9 a 13 Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe segue-me Ele se levantou e seguiu a Jesus Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Aqueles que tem saúde não precisam de médico mas sim os doentes Aprendei pois o que significa que era misericórdia e não sacrifício De fato eu não vim para chamar os justos mas os pecadores Caríssimo irmão, caríssima irmã Na história da igreja muitos foram os Mateus Ou muitos foram os publicanos, os pecadores As pessoas chamadas por Jesus O Senhor tem uma criatividade imensa Porque ele se encontra com um homem Condenado para todo jeito Mais adiante Ezaquiel, um outro Tinha se encontrado com uma mulher samaritana Encontra-se com uma mulher adúltera Recebe a homenagem de uma mulher pecadora pública na cidade E daí por diante E esse Mateus É feito nada menos do que um apóstolo Um evangelista A novidade da boa nova Nos foi transmitida exatamente por um homem Que era rejeitado por todos Considerado realmente uma pessoa fora da convivência sadia Porque ele era traidor do povo Cobrador de impostos para os romanos Era considerado pecador público E Jesus que olha lá dentro do coração daquele homem Como faz conosco E acompanhando lá dentro Todos os suspiros, o desejo De acertar que existe no coração das pessoas Ele recupera, resgata, eleva E hoje celebramos nada menos do que um santo Hoje é dia de São Mateus Apóstolo e evangelista O seu exemplo nos envolva As atitudes de Jesus com ele Nos façam primeiro acolher a misericórdia do Senhor E ser uns com os outros Também homens e mulheres marcados Por gestos de atenção, de ternura e de misericórdia Palavra de vida eterna E ackt o ensino Auxia 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 Bledal Auxia 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 Le Bль oils